Juju! Oi! E aí? Estamos escutando? Sim! Eu tava com medo, porque eu não tava escutando nada que a pequena Lou tava falando. Nossa, aí logo a dela vem perfeita. Liza, mano. Obrigada a Deus. Mas eu acho que a internet dá bom. Ela podia ficar falando que eu tinha fingido que não tá entendendo também, né? Depois de um momento ela ia xingar a gente. Não, calma. Faça isso não, rapaz. A gente já sofreu tanto. A galera tava ansiosa pra ver você aqui. É, Juju e Daniel não. Quero a Juliette. Eu já mandei mensagem aqui no grupo com os meus fãs. E já mandei no Twitter. Chamei todo mundo pra vir aqui do ar. Vamos fazer essa vaquinha crescer, minha gente. Ai, obrigada, viu? Graças a Deus que chegou a hora dela. Chegou! Chegou! A hora da mulher que mais faturou na saída do BBB. Entendeu? Que mais ganhou seguidor. Ela é a mulher que fez todas as campanhas. Vamos aí, todas as marcas. Tudo. Marcas que tem as cores vermelhas que agora não posso citar que estou na azul. Estou mesmo. Entendeu? É assim. É... E aí, marcas de várias colorações. Ela pegou tudo. Ela varreu o mercado. Então, como ela varreu o mercado... Vamos, Juliette! Contamos com você em nome da Paraíba! Ela vem e dá o recado. Ah, minha filha! Ó, eu comecei com 10 mil aqui só pra dar um agrado. E eu tenho uma surpresa no final da live. Eita! Nem a... Nem a... Nem eu sei! Vocês sabem. Mas vai até envolver corpos, coisas assim... Queê? Vai mostrar! Amiga, tem uma hora que a gente encapelar, né? Tem uma hora que a gente... Vai ficar pelada! Vem, é. Vem de pé aqui do pé. Nossa! Aí vai aparecer... E se abrir um OnlyFans? Como é que faz? Cai na... Se um OnlyFans cai na hora... Vai na hora na... Gente, sei lá! Não sei mais! Eu tô aqui desde... Eu tô aqui desde as duas horas da tarde! Entendeu? Tô... Deixa ela falar, Jiquê! É! Ela tava esperando e não deixa ela falar! Ó! Jiquê tava no grupo dizendo que ia fazer tudo! Que ia mostrar tudo! Que ia tirar a roupa pra... Pra pegar dinheiro! Mas eu tô aqui... Eu estou aqui prontificada pra isso! Senhores casados, por favor, se retirem! Eu tô junto com você, Nessa! Não! Então vem, Daniel! Porque aí vai... Vai, Daniel! Começa! Não! Vou! Ela não deixou falar, não! Fale, Ju! Bota o dinheiro! Não sei o que eu falo, não! Eu já pontei várias vaquinhas do nosso grupo! Eu acho que tá na hora da galera do grupo que não doou, doa! Eu já pontei umas vezes aí, não é mesmo? É verdade! Não é mesmo! Ela já doou muito! Ela já doou muito e convocou a tropa, os Julietters! Bora galera! Bora! 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 Vai ficar com quanto já? 480! Caiu aí os 50? Olha aí! Vê aí! 500, gente! Vai chegar! Em nome de Luciano Huck! Em nome de Luciano Huck! Gente! Vai chegar em nome de Luciano Huck! É verdade! É verdade! Eu vou levar grandes lições também! E pro pessoal do Rio Grande do Sul, eu acho que mais que doação, mais que nossas redes, nossa influência, nosso poder, eu acho que um abraço em cada um é o que a gente queria dar agora! Essa é o EP! É isso! E que a gente não desanime também com as críticas, né? Porque a gente lê umas coisas que chega, você fala assim, cara, a gente tá assim, se dedicando, dando o nosso melhor! E a gente lê umas coisas que a gente fica muito triste! Se quiser doar e mostrar, mostra! Se quiser doar e não mostrar, não mostra! Se puder postar, posta! Se puder ajudar, com um real ajuda! Faz o que sentir no coração! O que você... Exato! Mas assim, gente, é hora de ajudar! Precisa ajudar! Que seja um real! Tá aqui! Sabe o que é que as pessoas estão falando muito? É que assim, ai, já doaram muito! Ai, já tem muita coisa! Não tem, tá, minha gente? Tem muito fala-fala, tem muito kikiki e na prática as coisas continuam chegando o tempo inteiro! Então... Sem contar que acaba, né? O dinheiro tá acabando! Sim, acaba! Os alimentos acabam! E a gente precisa de mais abrigo e mais alojamento! As chuvas não pararam! Então, não tá bem ainda! E quem não doou, acho que tá na hora! E quem já doou e puder, eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda! É verdade! Parece que o povo... É... Júbis, convoca os seguidores também, que a gente tá também fazendo essa corrente aos seguidores de a gente doar cada um um real! Porque quem tava falando aqui, o Rangel fez isso e ele conseguiu 160 mil, né? O Rangel fez isso e cada seguidor doou um real e ele conseguiu 160 mil! E ele falou que conseguiu ajudar muita gente! Então, eu coloquei lá no meu também! Então, acho que... Ai, que fofo! Nossa, eu tenho um beijinho! Eu tenho um beijinho! Ai, que fofo! Que que é isso? Não tem um minuto de mais! Não, do nada! Não, do nada! Pra quê? Do nada! A gente tá aqui... É... É... Cadê? Tô sem palavras! Ô Ju, a GK quer falar pra você falar pros seus seguidores, pros cactos... Sim, pra doar um real! Se cada um doar um... Se quem puder, né? Doar um realzinho! Se não puder, é doar 5 centavos! Eu, então, divulgar... O que puder! Então, tipo assim, juntar os fã clubes, fazer tipo... Ai, é... Mutirão da Juliette, mutirão da GK, mutirão do Conselho da Tatá, do Fafá, da Mari, da Budi, todo mundo aí... É... Pera aí, chegou mais aqui, gente! 10 mil do... Boa! Só que a gente... Cadê, meu Deus? É... A gente tá... Tem um... É um nome aqui, mas... Graças a Deus, o dinheiro entrou aqui... Eduardo... Eduardo Gustavo! Eduardo Gustavo! Eduardo Gustavo! Badin! Badin! E a... E a Luísa... É o Badin! É o Badin! É o Badin! É o Badin! O Baldin! O Baldin! O Baldin! O Baldinho! Acerta o nome, pelo menos! É, não! É o Baldinho! O Baldinho! O Baldinho! E a Luísa Sonza falou que você tá devendo duas mil secha básica! Nesse exato instante meu celular tá aberto! É isso aí, Luísa Sonza! Que a Luísa fica mandando eu... Não, eu sou... Agora eu sou o... Como é aquele povo que cobra? Eu sou o... Ajiota! 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 Não, a Luísa fica assim... Cobra não sei quem tá me devendo... Eu falei... Gente, a Tata tá minha chefe! A Luísa é demandante! Eu vim aqui... Eu sou o quê? É isso mesmo! Eu virei o quê? Celso Russomano! Fala! Não! Fala, Gê! Eu já fiz alguns pedidos pra minha comunidade de fãs, que é muito unida e faz muita coisa. Eles já fizeram, eu tenho Cactus pela Vida, eles se juntaram e fizeram doações. Eu já pedi pra essa nossa vaquinha que tá no ar. Do Dia das Mães eu pedi presente de doação. Então, assim, esse projeto agora, galera, meus fãs e fãs da galera que tá aqui, esse projeto agora é muito importante pra gente seguir fazendo o que a gente fez até aqui. A gente já fez muita coisa, mas ainda tem muita necessidade. A gente precisa organizar abrigos, ajudar abrigos, fazer várias outras coisas que a gente não consegue mais sozinho. Pelo menos assim, muita gente já doou o que tinha e o que não tinha. Então, agora, eu acho que se a gente unir todos os fãs que estão aqui, meu, de que, de todo mundo que tá, que eu não tô conseguindo ver porque minha cara tá na frente. É... Se a gente doar um real agora, todo mundo, a gente consegue impactar essa vaquinha de verdade. Então, por favor, eu tô pedindo mais dessa vez. Um real, todo mundo, os meus fãs de todo mundo, vamos se juntar agora. Os meus fãs também, por favor, doem, por favor, participem. Um realzinho. Um realzinho, por favor. Um real, dez centavos, quinze centavos, cinquenta centavos. Manda ele tirar a roupa aí que vai. MC Daniel, fala com aquela voz, vai, vai, apela. Apela. Eu não tenho voz, mano. Apela, apela paz, menina. Apela. Aquela voz, cê chegou aqui assim, ó. Vai aqui, ô, 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 Daniel, tu tá... Me deu com vergonha. Tem que aproveitar esse momento, cara. Julieta, ele chegou, Julieta, ele chegou aqui assim, ó. Isso é coisa da cabeça de vocês. Ó, ele tá falando aqui normal, mas ele chegou aqui assim. Cadê o óculos, gente? Me dá aqui. Vou mostrar como ele chegou. Vocês vão me expor, mano. Você me dá só um espacinho, porque ele tava sentado aí. Cada um é o seu potencial. Eu sento aqui pra pegar melhor. Ó, ele chegou aqui. Eu já... A roupa, tipo assim, Ferragamba, Louis Vuitton e tal. Aí ele chegou aqui e fez assim, ó. Pô, aí todo mundo que é meus fãs, tá ligado? Cheguei aqui, trajadão, de boizão, de suibotão, de colar no peitão, de não sei o quê. De malucão, de entrar na Defender, rai-lucão. Vai, Daniel. Daniel, bota o óculos. Quero convocar todas as minhas fãs aí. Entra na Defender, Daniel. Todas as minhas fãs, todos os meus fãs. Vai, entra na Defender. Fala com aquela vozinha, vai. Por favor, que vocês doem, que vocês façam a parte de vocês. Vocês se coloquem. Um real de cada um. Tá chegando, tá chegando. Vai, Daniel. Um real de cada um. Quanto tá, Gabi? Daniel, bota o óculos. Bota o óculos que tu consegue. Bota o óculos que tu consegue. Toma. Caralho. Não consigo falar. Mordendo bem só. A gente vai ter que fazer algo no OnlyFans e você. Pra gente poder arracadar mais. Eu e você. Olha o que o cara... Ué, pra gente poder arracadar dinheiro, pô. Tá piorando. Fazer um negocinho artístico, gente. Negócio artístico, sensual, pô. Tá chegando no final da live. Cês tão ficando tudo doido, né? Não, tá chegando no horário da live. Chegou em 500 aí, já. Três horas de live. Seis, sete horas de live. Tá chegando o momento que a gente já tá... O desespero batendo. 1 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri